Olha a batida, bateu na trave o amigo Lucas, é só pra você que está acompanhando aqui o que está acontecendo na verdade Estamos aqui chegando pra falar com a galera que acompanha a gente aí, sempre se liga com a gente Está acontecendo os Jogos de Estudantes do Ensino Médio, os Jogos de Estudantes do SUMI Sistema de Organização Modular de Ensino na Vila do Porto Grande E vem com a gente aí também, estamos mostrando pra vocês aqui todos os bastidores É muito importante a sua participação, deixa o like pra galera do Ensino Médio Onde você se liga com a gente, a TV Estumano vai mostrando aqui, a Mercedes Estumano falando pra vocês aqui um pouco É um jogo acontecendo aqui, o time de azul e branco e o time de preto e vermelho São os times aqui das escolas da nossa querida Vila de Porto Grande O time de azul e branco é o time que joga, que é do Ensino Médio, do primeiro ano Mas está jogando, está estudando na verdade lá na Escola São Tomé Esse de vermelho e preto é também do primeiro ano Estão competindo aí, mas estudo na Isabel Fernandes Olha só o freio até o pra fora garoto Mas não é assim, mas é isso mano Olha, você que está ligado com a gente O jogo está empatado, está 0x0, 1x1 na verdade Ficou 1x1 o jogo, o juiz vai apitar para os pênaltis daqui a pouquinho Tem os pênaltis, mas antes nós vamos mostrando pra vocês aqui todos os detalhes Temos premiação, tem as meninas também que vão receber as medalhas Tanto de prata quanto de ouro E daqui a pouquinho vai rolar então as penalidades aí desse jogo E você que está acompanhando aí, não esqueça de curtir e compartilhar aqui A galera do Ensino Médio, né? Mande aquele aluno especial, você conhece algum aluno do Ensino Médio aqui da Vila de Porto Grande? Então estamos aqui no Campo Bingagaia O Bar da Boleragem, esse dentro da internet pra gente Obrigado a toda a galera aí também que acompanha Em nome de Tarso Modas e JT Farma Que é a farmácia que está sempre ligadinho aí Aqui em Porto Grande, em Carapajó E vai ter a premiação lá agora das meninas E nós vamos aí falando também com alguns amigos, professores Os alunos responsáveis, todos os colaboradores O pessoal todo direitinho aí acompanhando Obrigado pela sua participação Vamos ver se te fala aqui Dos jogos aqui é o Alemax, né? E aí manda um alô pra galera que estamos ao vivo aí Você pode informar o que está acontecendo hoje, né? Falou pra todo mundo que está ao vivo aí Hoje está rolando o primeiro torneio da escola Isabel Fernandes com a organização do terceirão Aqui no Campo Bingagaia Todos aqueles que quiserem participar conosco É só vir para assistir nossos jogos aqui Beleza, Barutinho Alemax, né? Ele é um dos coordenadores responsáveis aqui dos jogos E aqui as meninas vão receber as medalhas, né? De vice-campeão Elas foram, né? Do primeiro ano, se eu não me engano Primeiro, segundo ano Mas eles estão com a gente aí mostrando pra vocês Futebol, parceiro Futebol de campo Estou passando a premiação aí Aqui pro pessoal tudinho Só falar o nome das meninas aqui rapidinho Faz o nome de vocês Parabéns aí às meninas que ganharam Agora o time do futebol É Isabel Fernandes com a Santomé É isso, para você que acompanha aí Olha, exclusividade aqui na TV Estumano Mostrando pra vocês tudo Fizemos a entrevista lá O Matheus chegou lá É o técnico, né? Do time aí Fazendo parte aqui com a gente Obrigado pela sua participação Vai ter outra premiação Mas ainda vai ter os pênaltis agora Ainda vamos pra lá Para os pênaltis, galera Olha, vamos chegando aí E o primeiro batedor Vamos ver aí O batedor dos pênaltis agora É o time de azul e branco Do primeiro ano E o time de vermelho, branco e preto Do primeiro ano também Olha, Jeremia no gol Vamos ver Elevani Lá vai o Elevani, meu patrão Vai bater Pra fora O replay você vê na TV Estumano Daqui a pouco Mas o parceiro já sentou O pé pra fora aí Vamos ver se vai ter esse replay Não marcou o gol Jogador 3 a 3 Elevani Agora Mas o parceiro já sentou O pé pra fora aí Não marcou Vamos lá O Lucas Jogador Lucas Que vai bater O garotinho Lucas Tem estilo de jogador Vamos ver o negócio de pênalti É sorte Ela vai bater Na trave Rapaz Tem estilo de jogador Vamos ver o negócio de pênalti É sorte Ela vai bater Na trave Rapaz Vamos lá Agora o jogador Raimundo Raimundo Todos os dois perderam os pênaltis Raimundo Vai bater a bola Raimundo se prepara Ajeita o Montinho No futebol de areia Tem que ajeitar o Montinho Vamos lá Jogador Raimundo Os dois já perderam o pênalti Os dois aí Tá bom Vamos lá Raimundo Mas Jeremia no gol Raimundo caiu a bola No lugar Vamos lá Raimundo Ajeita Ajeita aí garoto O jogador Lucas aí Tá só de... Vamos lá Tá só ressaca esse Lucas Ah vai Raimundo Vai bater Gol Gol Tá só ressaca esse Lucas Ah vai Raimundo Vai bater Gol Um pênalti perdido Um pênalti perdido pra cada lado São quatro chutes aí Vai ser... Acho que vai ser três né Três chutes pra cada lado E o time tá errando muito aí O time de vermelho e preto Vamos lá Mais um jogador vai bater agora Ajeita pede espaço aí Vamos lá Rodrigo Em cima do goleiro Rodrigo E agora o camisa 10 aí Vai bater né Sem fazer o gol vai acabar o jogo Vamos ver aí Vamos só ver aqui pra você que acompanha É isso aí Vamos lá Ele vai bater O jogador aí É o camisa 10 Já é gol Gol E já vamos ter mais Agora premiação Vamos ter mais aqui Pessoal que tá acompanhando Pessoal que tá ligadinho com a gente Obrigado pela sua participação Vamos ver se a gente consegue aqui Captar aí o nome das meninas Que tão jogando também Já vai ter entrega De medalhas para as meninas Agora foi o primeiro ano Que ganhou né Foi o primeiro ano Que foi campeão Receberam aí E agora é o segundo ano Se eu não tô enganado tá Só mostrar pra vocês aqui Que a TV Estumano Vai fazendo a cobertura aí Mostrando com exclusividade Você pode deixar seu like Não esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever Em nossas plataformas aí Estamos no YouTube No Facebook Em toda parte né Então vamos levando pra vocês aqui As informações E você que vem com a gente Obrigado pela sua participação Aqui as garotinhas As atletas Do momento É Tem muitas jogadoras aqui A gente A TV Estumano vai mostrando Assim como mostra também O jogo feminino Masculino né Mostra também o jogo Feminino Porque tem muitas atletas E já teve aí Já tivemos aqui No nosso município né O campeonato Feminino E tem a possibilidade Também de ter um campeonato Feminino Aqui na Vila de Porto Grande Tá E a TV Estumano é claro Vai estar transmitindo Aqui a Juliana Vamos lá Juliana Não quis falar E a Márcia né Então olha Só falando pra vocês Que acompanham a gente Obrigado pela participação Desde já Muito obrigado De verdade Aí ao pessoal Que acompanha Toda garotada Vivendo aí Esse momento esportivo Feliz da vida E deixa o like Para toda garotada Valeu galera